Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo de iceberg original do canal, mais GTA San Andreas, mais dezenas de tópicos interessantes a respeito desse game incrível, mano. Aqui vocês virão umas 5 camadas feitas por mim, uma mais sinistra que a outra, espero que gostem. Não esqueçam dos likes e comentários, por favor, pois são elementos muito importantes para o crescimento do canal. Vale destacar que gravei 100% dos gameplays desse vídeo, escrevi o roteiro inteiro e editei, então deu muito trabalho. Quanto mais likes, mais recompensador é. Antes de começar de vez, quero divulgar a Cotique, grupo que cuida de crianças carentes que foram abandonadas pelos pais e possuem deficiência. Link na descrição, com certeza vale a pena ajudar. Agora, bora lá do início. Camada 1 Nitro GTA San Andreas marcou a entrada do Nitro na franquia. O Nitro aumenta drasticamente o torque, né? Já assistiram aquele filme Torque? Aqui ficou como o Furi em duas rodas. Acham o filme uma porcaria, mas eu acho legal pra caramba. Muito divertido e a trilha sonora é incrível. Cara, com o Nitro dá pra tirar muita onda pelo jogo em alta velocidade. Seja na pista, seja pulando do Mount Chiliad. E olha que engraçado. Parando pra pensar, GTA, que é uma saga que foca bastante em carros, tem poucos títulos onde é possível modificar veículos com o Nitro. Lojas não marcadas. Por San Andreas, vamos pra muitos lugares olhando seus ícones no minimapa. Porém, tem estabelecimentos que não aparecem no mapa. Por exemplo, lá em e-commerce, encontramos uma lojinha. Podemos acessá-la, mas a loja não é marcada. Lá dentro, vemos NPCs caminhando normalmente. Cara, olha que estranho. Um dos NPCs dessa loja disse gratuitamente que vendeu sua alma ao diabo. Pelo menos foi isso que eu entendi. Se eu estiver errado, me corrijam. Detalhes bem legais esses, né? Como se fossem lojas novas, não muito conhecidas pelos consumidores das cidades. Árvores destrutíveis. Algumas árvores podem ser destruídas. Podem simplesmente sumir do mapa. Por exemplo, essas árvores aí, perto da Immunation famosa de Los Santos. Aquela grandona. Atiramos e vemos umas folhas caindo. Um detalhe legalzinho, mas só isso. Quando a gente explode uma bomba no lado, vemos a árvore sendo dizimada. Ela explode e é uma explosão bem estranha. Parece que a árvore dá uns loopings até atravessando o chão. Nesse mesmo gameplay que eu fiz, uns segundos depois, teve uma explosão de carro no lado e mais uma árvore explodiu. Mais pra frente, plantei bombas em três árvores. Uma no lado da outra e explodi. As três deram aqueles loopings e sumiram também. Super pulo de bike. Cara, tem um cheat de super pulo de bike no game. No PC você digita CJ Fun Home e o código é ligado. Com esse cheat ativo, controlando uma bike, você pode durante o gameplay fazer umas manobras bem mais pesadonas, com uns pulos muito mais sinistros. Esse cheat é uma clara referência ao excelente filme ET do Steven Spielberg de 1982, onde o ET quer telefonar pra casa. O cheat é pra bike, porque no filme tem a famosa cena da molecada com suas bicicletas, né? Elemento oitentista que o Stranger Things pegou depois. Que é uma série muito top. Esse cheat é um dos mais divertidos, creio. Quem aí lembra do South Park tirando o sarro das versões politicamente corretas dos clássicos do Spielberg? Influência hippie. É, muitos escrevem com I e E no final, mas em alguns lugares hippie com Y também é comum. Sanferro tem bastante influência hippie, com diversas alusões a São Francisco Old School. Há um estabelecimento chamado Everything Must Go, uma loja de roupas aparentemente anos 60. Várias mídias politicamente incorretas tiram sarro de São Francisco, né? Quem aí lembra do episódio do South Park? Tem outro estabelecimento chamado Hippie's Shopper, mais uma referência óbvia. Tem uma missão de moto pela região. E olha só esse filme em cartaz, The Wizard of Ass. Parógia do Mágico de Oz. Aparentemente uma versão pornográfica. Esse filme esteve em cartaz depois também em outro jogo da Rockstar, Manhunt 2. Ginchar veículos. Algo interessante, apesar de simples, que nem todo mundo sabe, é que podemos ginchar veículos no gameplay. Usei esse veículo aí como exemplo. Muito interessante para um jogo de praticamente 20 anos atrás. Digo isso porque muita gente joga GTA San Andreas há anos sem ter zerado o jogo ou sem ter conhecido todos os features, por mais triviais que alguns sejam. Moscas. Muita gente não repara, mas por San Andreas podemos encontrar moscas. Sim, é uma informação meio inútil, mas pode ser uma curiosidade legal para alguns. Dá para ver moscas ao redor de lixos pelas ruas. É um detalhe bacana para a época. Mostra que a empresa, durante a produção, pensou nos mínimos detalhes em questão de imersão. Não tem como interagir com elas. Do mesmo jeito que não dá para interagir com aqueles animais aquáticos, já que são praticamente enfeites. Camada 2 Dança estranha Olha que estranho. Não testei isso nos consoles, mas no PC o CD pode fazer uma entre aspas dança no meio do gameplay. Você aperta a tab e depois os números 4 e 6 pelo numpad. Apertando os números 4 e 6, o CD começa a fazer uns movimentos bem diferentes para um lado e para o outro. Como se fosse um projeto de dança, tá ligado? É aleatório pra caramba, mas é algo que está no jogo. Garagem estranha. Olha que sinistro. Tem uma garagem meio sobrenatural na parte chic de Los Santos. Nessa residência aí que estou mostrando, tirei os veículos da garagem para testar uma coisa meio bizarra. Se liga aí. Spawnem um veículo na parte de cima da garagem, com ela vazia. Desci do telhado e reparei que quando o portão da garagem fechou, o carro lá em cima desapareceu. Aí meia por cima e o carro apareceu lá em cima de novo. Cara, colocando veículos ali em cima, a garagem reconhece como veículo estacionado. E quando o carro some, porque reconhece que ele está lá dentro. Porém, quando a gente vai abrir o portão, o carro spawna lá em cima, onde ele foi colocado. Colocar carros ali na parte de cima da garagem é útil pra guardá-los. Ali em cima mesmo, a gente fica andando pra lá e pra cá e vemos o veículo sumindo e aparecendo. Moto subindo o prédio. Tá ligado aquele arreia céu famoso no meio de Los Santos, onde muitos vão pra saltar de paraquedas? Uma coisa que nem todos sabem é que dá pra subir de moto lá. A gente simplesmente pega uma moto e vai pro esporte do sinal amarelo, pra entrar na construção. Aí dá pra fazer umas manobras lá e também praticar saltos com o veículo. Bem interessante. Mano, não consigo ver esse prédio sem lembrar do Independence Day. Aquilo sim é blockbuster. Carro dos balas. Bem no começo do jogo, temos a missão onde fugimos dos balas usando bicicleta. O carro dos balas, gang rival dos fêmeos, fica atrapalhando a vida de CJ e seus colegas. Com os gangistas atirando o tempo todo e fechando as passagens. Uma coisa interessante é que esse veículo está programado totalmente pra seguir o CJ. Eu tenho um mod no meu jogo chamado Teleport to Marker. Útil pra teleportar pra qualquer lugar do mapa de San Andreas. A gente marcando o mapa local que a gente quer e depois no gameplay aperta XY ao mesmo tempo. E o CJ é teleportado pra onde a gente quer. Esse mod é útil pra quem grava muitos vídeos desse jogo. Teleportei lá pro deserto, lá na área 69. E o carro dos balas foi junto. Porque ele estava programado pra seguir o CJ. Mano, muito aleatório isso. O carro vai seguindo o CJ em qualquer lugar, por mais excêntrico que seja. Tiro na hélice. Olha que bacana isso. Mais um detalhe bem trabalhado pela Rockstar anos 2000, hein? Se a gente atira um pouco abaixo da hélice de algum helicóptero em movimento, ele entra em pane e cai, sendo destruído. Tem vários jogos AAA hoje em dia sem detalhes desse nível. GTA Rio de Janeiro. Cara, na época do colégio, Geral acreditou que GTA Rio de Janeiro era um game oficial. As capas vistas eram muito bem feitas, né? No começo era até lenda urbana. Depois Geral acreditou e depois Geral descobriu que nunca existiu de verdade um GTA Rio de Janeiro. E sim, uma versão modificada do San Andreas. Existem várias modificações com o nome GTA Rio de Janeiro e algumas são mais bem feitas que as outras. Encontrei uma versão até com uma introdução própria e uns cenários interessantes. Só que com várias coisas prontas do Vice City. Tem bastante bug e coisas inacabadas também. Vale lembrar que a Rockstar pega bastante influência brasileira para diversos de seus trabalhos. Eles até recomendaram Tropa de Elite 1 no site, na época do Max Payne 3, para o pessoal conhecer um pouco mais sobre a criminalidade do país. Para ter uma noção já sobre a temática que o jogo explora. Porque para quem não lembra, Brasil é um grande palco para o Max Payne 3. Feature no prédio. O Jefferson Motel é um local marcante em Los Santos. A galera que não fazia as missões via que dava para entrar no local logo no começo do jogo e achava estranho. Alguns diziam que o estabelecimento era assombrado até. A missão Real Night in the Families, que se passa em grande parte nesse motel, é uma das mais legais de Los Santos. Acho que está no top 5 missões de Los Santos nesse jogo. Nessa missão rola um tiroteio nesse motel e tem bastante ação. Uma coisa engraçada é que no meio do tiroteio dá até para entrar em um dos quartos e ver uma prostituta. É possível que CJ beija a prostituta chegando perto dela. Mano, os caras foram projetando a missão de uma parte séria da trama e colocam um feature desse. Que é engraçado, ainda mais no meio de todo o tiroteio. Camada 3 Rapaziada, agora as coisas vão ficando mais sinistras. Se estiverem gostando do vídeo, não esqueçam dos likes e comentários, por favor. Pois esses elementos ajudam bastante o canal. Lembrando que gravei 100% dos gameplays desse vídeo, escrevi o roteiro inteiro e editei tudo sozinho. Então dá muito trabalho. E está cada vez mais difícil trabalhar com esse tipo de conteúdo na plataforma. Pois não existe muita valorização com um conteúdo totalmente original gravado do zero. Sem coletar gameplays da internet para narrar de fundo na edição. Ah, e mais uma coisa. Os membros assistirem esse vídeo, primeiro. Se você virar membro, além de ajudar muito o meu trabalho, vai ter acesso antecipado aos vídeos. Agora, bora continuar. Viatura Fantasma Uma coisa bem sinistra do GTA San Andreas é o caso da Viatura Fantasma. Muitos players jogaram um game por 15 anos seguidos ou mais sem ver esse feature, mas o fenômeno existe e é bem raro. Algo que pode acontecer desde as versões mais antigas, lá dos anos 2000. De vez em quando, em um tiroteio contra a polícia, podemos matar um motorista de algum veículo policial. Às vezes, mesmo com o motorista morto, o veículo continua funcionando, seguindo o CJ pelas ruas. É muito sinistro, mano. E ver uma coisa assim antigamente, sem spoilers e explicações, assustava bastante. Aconteceu comigo recentemente em um gameplay que fiz e resolvi gravar para usar em vídeos aqui no canal. O motorista já estava morto, simplesmente sem cabeça e o veículo continuava seguindo o CJ. Ele andava um pouco e parava e ficava repetindo esse padrão. Dava a impressão que o carro estava tendo, entre aspas, espasmos por causa desse padrão, algo muito bizarro mesmo. Cara, tudo indica que isso é um pequeno glitch, onde o game não reconhece a morte do motorista e o veículo fica intercalando entre o funcionando e parado. Dicas sobre o Big Smoke Pelo jogo, conseguimos reparar em diversos momentos onde o Big Smoke dá dicas a respeito de sua traição. Quando a pessoa joga pela primeira vez o jogo, sem spoilers, até zerar, é realmente um plot twist. Vê o Big Smoke traindo os families. Aí quando a gente vai zerar pela segunda vez, tudo parece óbvio. Várias mídias passam essa sensação pela segunda vez. Lembro que há uns 20 anos atrás, quando eu vi o Panicum pela primeira vez, não esperava que Billy e Stu fossem os assassinos. Eu suspeitava o do Range, né? Aí quando a gente assiste depois, parece tão óbvio que Billy e Stu são os assassinos. Deixa a conversa deles na escola lá, no começo, em encontro, na locadora, etc. Cara, logo no começo de GTA San Andreas, CJ chega em sua casa e vai ali se lamentar na mesa. Big Smoke está lá dentro, do nada. Assusta o CJ e quase o acerta com um bastão ainda. Em alguns frames é possível ver louça para duas pessoas na mesa. Alguém provavelmente estava lá trocando ideia com o Big Smoke. Um pouco mais tarde, quando os balas atacam o CJ e a rapaziada, vemos que eles não atiram no Big Smoke, o que é muito estranho. Naquela missão engraçadona, Drive Thru, onde o Big Smoke pede 700 coisas para comer, vemos que no meio do ataque dos balas, os caras passam um perrengue e o Big Smoke lá tranquilão, comendo, sem ajudar. Os caras pedindo ajuda para ele, ele lá de boa, mano. Talvez acreditando mesmo que os caras morreriam ali. Esses, entre outros diversos momentos, dá para fazer um vídeo só sobre isso. Oposição Em San Fierro, podemos encontrar o Memorial da Oposição. É praticamente um cemitério com diversas homenagens. Cara, a gente mira nas lápides e vê e descansa em paz a oposição. Em 1997 a 2004. Mano, é uma clara zoeira da Rockstar. Em 1997 começou a GTA e em 2004 lançou a GTA San Andrés. A oposição seria uma referência aos entre aspas rivais de GTA naquela época. Driver, que sempre foi uma franquia muito legal mesmo, e True Crime. As lápides simbolizam que a Rockstar venceu a entre aspas batalha dos games de mundo aberto envolvendo crimes. De fato, a maior saga de mundo aberto do mundo é GTA mesmo, mas muitos nunca nem deram chances para outras sagas. Driver 2 foi um dos games mais legais da quinta geração. Divertido pra caramba e tem até o Rio de Janeiro, mano. Quem aí lembra da zoeira que Driver 3 fez com GTA Vice City? Ah, aí nesse memorial vemos diversos nomes de possíveis combatentes que faleceram. Logo especial. Quando você vai no departamento de planejamento urbano de Las Venturas, porque sim, tem missão ou decide e precisa passar no local, é possível encontrar algo bem interessante. Subindo as escadas, podemos chegar em um corredor com diversas salas. Uma das salas possui um logo da Rockstar em versão sólida, muito bacana, uma versão especial do logo e com uma sala própria só pra ele. Esse estabelecimento tem diversas coisas pra reparar, incluindo uma planta da mansão do Starquader do Mainhand 1, que já mostrei nesse canal. Sol surgindo. Olha que bacana, mas algo que nem todo mundo repara. Dependendo do spot em que você se encontra no gameplay, é possível ter uma visão bem legal do sol surgindo em San Andreas. Por exemplo, estava aí com um caça bem no alto, mirando pra constelação Rockstar. Aí um ponto amarelo surge do além mesmo, bem do nada, e começa a crescer. Esse ponto amarelo é o sol. Ele vai aumentando até ficar em seu tamanho padrão. Chega a ser engraçado esse jeito que colocaram pro sol aparecer no jogo. Veículo rebocado. Sabe quando a gente tá com um carro, depois sai dele pra fazer uma coisa e nunca mais o encontra? Então, o carro não simplesmente desaparece. Muitas vezes ele é rebocado e vai pro estabelecimento da delegacia. Nessa delegacia de Los Santos aí, além do easter egg da brutalidade policial, podemos encontrar veículos rebocados. Veículos que o CJ abandona em algum momento de sua jornada. Los Santos Delivery Cara, em Los Santos existe uma empresa de entregas chamada Los Santos Delivery. De vez em quando encontramos Bensons, uns veículos, né, da empresa pela cidade. O logo deles mostra as iniciais LSD, uma clara atiração de onda fazendo referência à droga LSD. Uma teoria meio antiga indica que alguns desses veículos são usados pra sequestros de pedestres. Muitos relatavam que ao redor dessa fábrica aí que tô mostrando, veículos desses eram vistos e gritos variados eram ouvidos. Mas não consegui encontrar informações pra confirmar essa lenda urbana. Quem me lembra daquele jogo LSD Dream Emulator do Play 1? Camada 4 Delegacia de San Fierro A delegacia de San Fierro é muito extensa, bem maior que o normal, comparado às outras delegacias de San Andreas. Porém, ela não é normalmente acessível. Não podemos simplesmente ir na porta dela e acessar o local, como fazemos com diversas outras delegacias. Porém, o interior existe. Você pode tentar entrar nesse departamento viajando pelo Blue Hell. Pode baixar o mod, que é mais fácil. No meu caso, baixei um mod que simplesmente deixa a delegacia acessível a qualquer momento do gameplay. Entrei na delegacia e já é bem bacana logo no começo. Tem uma estrutura não tão comum assim. Civis e policiais andam pelo local. Tem diversos corredores, múltiplos andares e várias salas abertas. Dá pra ver imagens dos hoods e James' Aircast do Mirantium, igual na delegacia de Las Venturas. É bem legal acessar essa delegacia e reparar nos diversos detalhes. Tem muita coisa diferente pelas mesas. É um dos maiores estabelecimentos disponíveis em San Andreas, creio. Dildo É normal entrar em uma delegacia e notar um dildo no banheiro nesse jogo. Uma zoeira da Rockstar contra as autoridades. Lá perto da cidade de San Fierro, no canto superior esquerdo do mapa, é possível encontrar um vibrador num tipo de lixão também. Os caras projetaram dois tipos de itens sexuais pro gameplay que são usados como armas. Uma coisa bem sinistra que poucos sabem é que esse tipo de item foi projetado pra aparecer em Mirant 2, outro jogaço da Rockstar. Como arma também. Mas foi retirado antes da versão final. Porém é possível ativar o item no gameplay. Tem mods que colocam coisas deletadas do jogo em gameplay também. Mano, o dildo aparece na fase Nightclub, a sexual deviance, né? Tem três execuções com itens e são execuções totalmente sanguinárias. Então em múltiplas vezes a Rockstar colocou itens sexuais como armas no universo 3D, mano. Céus dourados Sabiam que existe um tipo raríssimo de céu em San Andreas? Chamam o clima de Golden Skies. Tem até uma página na wiki dos mitos de GTA só pra esse mistério. Alguns nem acreditam que é possível ver um céu assim no gameplay. Porém, esse tipo de céu existe, mas é muito difícil de presenciar. Existe um mod pra alterar o tipo de clima quando a gente quiser no jogo e é possível colocar esses céus dourados. O nome do clima é Extra Sunny. Normalmente os céus ficam azuis ou com algumas variações bem conhecidas, mas nesse Extra Sunny o céu de San Andreas fica extremamente claro, bem dourado e diferentão mesmo. Bem legal. Quem já presenciou algo assim no gameplay sem uso de mods? Maurice Immunition Quando a gente entra na Immunition, na loja de armas famosona que aparece em peso no universo 3D, podemos encontrar as munições Maurice. Vários desses produtos, o que é muito interessante, porque essas munições estão presentes lá em Cárcer City durante a história de Manhunt. James Aircast use essas munições. Não é a única alusão Manhunt que temos na saga GTA. Temos diversas referências a Manhunt. Nesse San Andreas mesmo, como eu já disse algumas vezes aqui no canal, podemos ver carretéis de Cárcer City. Acho que esses carretéis deram motivo pra galera pensar antigamente que o Pig se rondava por San Andreas. Alarme na bike. Galera, olha que interessante. Todo mundo já deu rolê de BMX por San Andreas, né? Mas eu sei que nem todo mundo chegou a usar a BMX de alarme lá de Las Venturas. Cara, nem sempre essa bike aparece. Demorei um tempão pra achar essa bicicleta no jogo, pra gravar esse tópico. Fui diversas vezes e a vez que deu certo foi quando eu comecei um novo save e viajei de jetpack antes de fazer a primeira missão. Cara, no estabelecimento desse Burger Shot aí, raramente vemos essa BMX. Ela é uma BMX diferente. Quando o CGI sobe na bike, ela dispara um alarme. Não se é o certo se é um alarme mesmo, mas é a buzina da bike tocando em repetição. Dura alguns segundos e para. Se liga aí. Meu time de bola está em primeiro lugar. Interessante, né? Agora o seguinte. Qual é a bike mais rara na saga GTA? Essa que mostrei? Ou a bike do GTA Vice City Stories, que quase ninguém sabe que existe? O Mistério de Rider. Rapaziada, o Rider, o famoso Izzy da GTA San Andreas, um dos personagens mais queridos e comentados do jogo, por mais assaltante e droga que seja, é também alvo de uma das teorias mais interessantes da saga GTA. Bom, em determinado momento da história, descobrimos que Rider é um traidor. Ele e Big Smoke são dois traidores. A teoria em questão indica que Rider originalmente não seria um traidor, mas a Rockstar fez uma alteração na história de última hora. Isso porque em diversos momentos do gameplay, Rider é fechadíssimo com os families, e ajudou o CJ bem mais que o Big Smoke, que não fazia nada de útil praticamente. Outra informação que contribui com a teoria é que na missão Green Saber, uma das mais importantes missões da Lord GTA San Andreas em específico, quando o Cesar mostra pro CJ Rider e Big Smoke fechados com os rivais, CJ nota apenas o Big Smoke, apenas o citando, como se ele não tivesse visto o Rider. Parece que o Rider foi colocado ali depois, muito estranho. Eu li que o MC8, o artista que deu voz ao Rider no jogo, teve problemas durante o trampo com a Rockstar e deu fora antes de terminar o trabalho, mas depois li outra página dizendo que ele gravou tudo o que a Rockstar pediu. De qualquer maneira, tudo muito estranho, porque depois que o Rider trai os families, ele fala pouquíssimas coisas no jogo, como se tivessem reutilizado áudios já gravados anteriormente, algo parecido com o que fizeram com cabeça de batata no Toy Story 4. Comentem as teorias de vocês e o que acham dessa. Rapaziada, esses dias eu tava assistindo uma série chamada Olhos que Condenam. Nessa série tem um personagem chamado Raymond. Acho que se alguém fizer uma adaptação live action de GTA San Andreas, esse ator aí seria uma ótima escolha pra interpretar o Cesar. O Cesar, né? Como queiram pronunciar. Lembrei disso porque fiz de novo a missão Greensaber, né? Pra esse vídeo, os personagens se parecem bastante, tirando a ausência das tatuagens no caso do Raymond. E o ator é muito bom também. Las Colinas. Las Colinas é um local meio estranho e pouco comentado. Diziam que por lá era possível encontrar pneus ensanguentados. Lá tem diversos pneus abandonados mesmo, e eles têm umas manchas realmente estranhas. Cara, não tem como não lembrar de Rubber, o pneu assassino. Quem aí lembra desse filme? É um slasher divertido e totalmente cínico. Uma atiração de onda com gênero terror, com diversas referências e críticas. É mais um entre vários filmes de coisas assassinas, né? Tem até sofá assassino e o clássico camisinha assassina. Ali perto tem um pedaço de mato flutuante, mano. Ele fica acima do chão. Uma falha no meio do mapa mesmo. Diversas coisas estranhas acontecem ao redor. Vi um veículo de reportagem lá embaixo, estacionado, como se tivesse algo surpreendente pra registrar ali pra uma reportagem. Em seguida, vi um policial correndo atrás de um cara, e essa parte foi sinistra e engraçada ao mesmo tempo, porque o criminoso fugitivo simplesmente desapareceu, e o policial deve ter ficado meio tonto, porque não faz sentido. Aí ele tomou outro rumo. Isso aconteceu provavelmente por causa da visão de distância do gameplay, né? Mas o policial parando de seguir o cara combinou muito bem. Parece que o cara teleportou mesmo. Ali perto da polícia tinha um traficante vendendo droga tranquilamente, e depois, do nada, uma viatura apareceu e começou a atirar no traficante. O traficante ficou agachado com as mãos na cabeça, enquanto os families, que também apareceram do nada, começaram a atirar no policial. E os families são supostamente contra drogas, né? Cara, tudo muito sem sentido. Camada 5. Marcas estranhas. Lá em San Fierro, num prédio da Zip, que está em obras, vemos marcas aparentemente de sangue numa base de madeira. Não faz sentido ser tinta, já que não tem detalhes vermelhos nas pinturas da empresa. Parece ser sangue mesmo, talvez resultado de alguma briga ou acidente durante alguns dias de obra, talvez até justificando a ausência de trabalhadores ali. É algo pouco comentado, né? Na parede, logo ao lado dessa base de madeira, vemos algumas paredolias muito estranhas, umas imagens que parecem rostos humanos. Cara, esse local todo é muito bizarro. 3-Man. Cara, uma linda urbana underground das antigas do GTA San Andreas, e ela ainda do 3-Man, o Homem Árvore. Uma gravação antiga de 2009 mostrou uma pequena árvore em movimento em uma floresta, lá naquela zona sinistrona de back of beyond arredores, saca? O vídeo está no YouTube até hoje, e o assunto tem página própria na Wiki dos mitos de GTA. Cara, provavelmente foi um glitch raro, mas não deixa de ser assustador. Fui para o spot onde a suposta criatura supostamente surge e não encontrei nada. Mas vale lembrar que por perto tem uns entre aspas carros fantasmas, aqueles carros abandonados. Encontrei pequenas árvores e galhos por aí, mas nada saiu andando sozinho, como se fosse uma pessoa transformada em árvore. Esse assunto me lembrou o curto de terror to revenge do Jason Eisner, grande diretor canadense de filmes independentes. Carros modernos. Cara, tem um estabelecimento em Idlewood bem estranho. Tem uma loja por lá com a palavra appliance na frente, imagens de veículos que simplesmente não existem no gameplay. Não apenas isso, mas veículos do futuro, tendo como base o ano do jogo, 1992, né? São claramente veículos dos anos 2000, mano. Aparentemente pegaram imagens reais e colocaram aí. Pode ter sido um erro de lógica da produção, ou os caras simplesmente não se importaram com isso, porque quase ninguém para para reparar nessa loja, e nada disso afeta o gameplay. Várias mídias têm erros desse tipo, né? E alguns até piores, mas não afetam a qualidade. Lembro do carro que aparece em Coração Valente, mano. Quem aí lembra? Ah, olha que interessante. Nessa loja vemos o número de telefone 555-1396. Na época do GTA IV, lá no GTA Forums 2008, uma pessoa fez um tópico falando que no gameplay de GTA IV teria celular como uma ferramenta importante, que o player ia poder usar o tempo todo para ligar para as pessoas, etc. O que no fim das contas aconteceu mesmo. Um feature incrível para a época. O cara do tópico fez uma lista de números de telefone que apareceram nos GTAs anteriores, entre eles está esse aí, e ele diz que talvez, ligando para alguns desses números, easter eggs surgiriam. Alguém já tentou ligar para esse em específico lá no GTA IV? Cavalos em Las Barrancas. Rapaziada, existem diversos mods que colocam cavalos no gameplay de GTA San Andreas, animal que só foi entrar no gameplay em algum universo da Rockstar lá na HD, por conta do Red Dead Redemption. Baixei um mod bem legal até, em que alguns cavalos respawnam em cantos diferentes de San Andreas e CJ pode usá-los como transporte. Tem mod para tudo nesse jogo, né? É impressionante. Rapaziada, antigamente diziam que um cavalo existia mesmo no game, não que necessariamente dava para controlá-lo, mas que ele aparecia raramente no jogo. Existem algumas screenshots antigas mostrando um suposto cavalo, mas ninguém provou nada até hoje. Diziam que algum cavalo podia ser visto em Las Barrancas porque no antigo site de GTA San Andreas tinha um artigo falando o seguinte sobre o local. Uma pirotesca cidade desértica repleta de história local, lar de ruínas hopi preservadas e do terrível cenário da sepultura coletiva de barrancas. Em 1842, a 66ª Cavalaria, sob o comando do coronel Henry Bolt, estava estacionada nas proximidades de Fort Carson quando respondeu a um pedido de ajuda dos colonos sob ataque de bandidos. Cavalgando para o resgate, toda a força caiu em um buraco. Disse que o som de 100 cavalos pode ser ouvido cavalgando pela cidade à meia-noite. Olha que sinistro. Praia Abandonada Lá em Whetstone tem uma praia estranha, uma praia praticamente abandonada. Não tem tanta importância na história e pedestres não spawnam por lá. Uma praia aparentemente comum numa parte legal de San Andreas, sem civis curtindo. Até falei dessa praia em algum vídeo meu anteriormente, né? E destaco aqui de novo porque é um tópico interessante. Dando um rolê na parte da areia, vemos um pouco de grama em alguns spots. E mais pra frente dá pra encontrar dois veículos abandonados, um carro e um barco. Porque não tem ninguém na praia e quem deixou esses veículos nesse canto? É no mínimo estranho. E outra, quando fui dar um rolê de barco, percebi que o céu de San Andreas ficou vermelhão. Já falei desse tipo de clima em comum aqui no canal. Muitas vezes esse clima surge por um erro nos arquivos internos e deixa o jogo bem sinistro. Cara, falando em praia sinistra, vocês já assistiram um filme Tempo do Shyamalan? É um filme sobre uma galera que fica presa numa praia onde o tempo passa muito mais rápido. Cara, é meio sinistro, acho legal. 60 mil voicelines. Um artigo do site Sound on Sound conta curiosidade sobre a produção de GTA San Andreas. E uma muito legal é que por volta de 60 mil linhas de diálogo existem para os NPCs, o que deixa a imersão ainda mais impressionante. E de fato, muita gente zera o game diversas vezes sem ouvir tudo o que os personagens têm para falar. Imagino o tanto de coisa sinistra que alguns NPCs podem dizer em determinados momentos, né? E olha que bacana isso. A sala de gravação dos jingles das rádios fictícias do GTA. Um outro game com muitos e muitos diálogos possíveis é o subestimado Shenmue 2. Na verdade, a saga Shenmue tem muitas linhas de voz entre os NPCs, né? Mas o que eu mais curto é o 2, que acho muito top. Vestígios da versão beta. Cara, pelo gameplay, vemos alguns vestígios de coisas que foram descartadas ou alteradas antes da versão final. Destaco aqui no início algo do Palácio do Quack, né? O palco da reta final do jogo. Primeiro que essa parede aí tem umas paredolias estranhas, né? Parece que tem um lagarto desenhado, sei lá. Enfim, em uma parte desse palácio sinistro, vemos uma estátua do Big Smoke. Tem estereótipo de vilão de filme norte-americano isso, né? Só que essa versão do Big Smoke na estátua é uma versão antiga, pré-lançamento. Em algumas screenshots antigas, vemos o Big Smoke se traje old school e sem chapéu. Falando nisso, parece que o Switch tinha um visual bem diferente também. Na casa do CJ, podemos ver um quadro com uma foto de possivelmente Switch versão beta e Ken da versão beta. Alguns consideram a possibilidade do cara da foto ser o Brian Johnson, né? Irmão falecido do CJ. Vale lembrar que como a versão beta do personagem não é canônica, essa possibilidade não é tão absurda assim. Os families da Groove Street provavelmente teriam a cor laranja como predominante, e temos algumas pichações por aí com as letras O de F. Talvez essas pichações sejam vestígios dessa versão antiga de uma gangue importante da história. O O dessas iniciais pode ser de Orange, laranja. Lá no bar, perto da casa do CJ, vemos um cartaz da Base 5, né? Base 5, uma marca de roupas de GTA. Nesse cartaz vemos um personagem cadeirante e outro segurando um bastão com pregos. Dizem que um tipo de bastão similar a esse seria um item do jogo, mas acabou não indo pra versão final. Tinha ido pro Manhunt antes também. E NPC cadeirante seria uma crescente legal, porque tem uns filmes de gangues com personagens assim, tipo Boys in the Hood mesmo, ou Vizinhança do Barulho. Ah, no GTA London 69, lá dos anos 90, tem uma missão exclusiva de PC, onde vemos o Hans Nemesis, um super vilão do universo 2D. E ele é cadeirante. Ele se explode quando chegamos perto dele. Esse foi o vídeo de hoje, rapaziada. Espero que tenham gostado. Não esqueçam dos likes e comentários, por favor, pois esses elementos ajudam bastante o canal. Quero agradecer aqui os últimos donates que recebi. Muito obrigado, Vitor, pelo incrível valeu de mais de 50 reais. Cara, impressionante mesmo. Você não tem noção de como esse tipo de suporte influencia positivamente no meu trabalho na plataforma. Obrigado mesmo, de verdade. Obrigado também ao Rafa Joyce pelo Pix. Obrigado pelo suporte e pela mensagem, mano. Valeu mesmo. Obrigado pelas contribuições, pessoal. Isso ajuda demais o meu trabalho aqui. É essencial para eu continuar com esses vídeos, porque está bem complicado continuar trompando na plataforma. Não existe muita valorização para esse tipo de conteúdo original, com gravações do zero, sem coletar gameplays alheios para narrar por cima na edição. O meu Pix está na descrição aí para quem quiser contribuir com esse tipo de incentivo, o que ajuda demais. Lembrando que gravei 100% dos gameplays desse vídeo, escrevi o roteiro inteiro e editei. Tudo sozinho, então dá muito trabalho. Os próximos donates já serão agradecidos no próximo vídeo, que está sendo muito bem trabalhado. Está ficando bem legal. Ah, quem puder virar membro vai me ajudar muito. Membros têm diversos benefícios legais e ajudam muito o meu trabalho. Até a próxima, rapaziada, e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho